Gravando! Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Meu nome é Thiago Minhamura, pra quem não me conhece, sou dançarino profissional aqui de São Paulo. E estou mais um vídeo aqui para responder a pergunta de vocês. E hoje a pergunta é, dá pra ficar bom com aulas de dança online? Que é uma pergunta muito feita para mim, nas minhas redes sociais. Deve ser uma pergunta muito feita para outros profissionais da dança. E deve ser uma pergunta que vocês que não tem fácil acesso na sua cidade, que tem dificuldade em encontrar estúdios próximos a você, ou realmente a nossa cidade não tem aulas de dança, fazer danças urbanas. E você deve se perguntar se dá pra ficar bom com aulas online, já que hoje está tendo muito. E estou aqui para responder essa pergunta e passar algumas dicas, visões para vocês. Então bora lá! Dá pra ficar bom com aulas de dança online? A resposta é, sim, dá pra ficar bom. Vai ser fácil? Não, vai ser bem mais difícil do que comparado ao presencial. Mas, dá pra ficar bom e não é um bicho de sete cabeças, ao meu ver. Então vamos lá, vou passar uma visão para vocês. Pode ser uma dica e vocês filtrem para vocês se servir. Ou se não servir, só fica como uma visão do Thiago, minha amor, que não serviu. Então, é o seguinte. O que eu penso? A gente aqui no presencial, fala aqui da galera de São Paulo que tem acesso, ou a galera, sei lá, do seu estado que tem acesso. A gente costuma fazer o quê? Aulas regulares. Estudos regulares. O que a gente queria para vocês que fazem aulas online, é procurar também estudar regularmente. Tem muitos professores dando aulas regulares online, e vocês podem procurar. Só que não é uma aula regular, tipo, todo dia, ou três na semana. Às vezes é uma, no máximo duas. Isso, comparado ao presencial, é pouco. Se você tem condições, consegue fazer aulas regulares online, ou se você consegue ter acesso a plataformas, né, que tem tutoriais online, eu indicaria vocês a colocarem na rotina de vocês, é... estudos regulares, onde você vai praticar de forma online, ou com tutorial online, mas, tipo, tudo programado. Tipo, toda segunda e quarta eu vou fazer tal aula das sete horas da noite até as nove da noite, por exemplo. Ou, se eu tenho a possibilidade, eu vou fazer todos os dias da noite. Se eu não tenho a possibilidade, eu vou fazer, sei lá, uma vez na semana regular, porém, nos outros dias eu vou treinar. O que eu indico bastante, que pode fazer muita diferença, é ter a regularidade, porque o processo no online é um pouco mais demorado do que no presencial. Porque, óbvio, né, no mais rápido o acesso à informação, é muito mais fácil passar mais conteúdos em aula do que numa aula online ou tutorial online. E presencial, você tá perto dos profissionais, você consegue perguntar, te dar dúvida mais rápido, é... tem a vivência, etc. Então, no online, a gente vai ter um processo um pouco mais demorado, mas se tiver, ao meu ver, né, se tiver consistência, disciplina, foco, você consegue também chegar muito mais fácil no nível que você almeja, comparado a uns anos atrás, que não tinha aula online nem tutorial. Então, hoje, você consegue ter muito, é... um leque muito maior de aulas online, tutorial online. Você tem que usar isso ao seu favor, né, se você tá fazendo só aula online. O que eu indicaria é ter você se policiar, você se... você fazer um cronograma pra você mesmo de estudo, igual você faz na escola ou na faculdade. Mano, eu vou treinar, vou fazer aula, né, vou fazer aula online, ou tutorial online, toda segunda, terça e quarta. Ou toda segunda e quarta e sexta. Ou toda terça e quinta. Ou todo dia. Você que vai decidir isso. O mais importante, depois que você decidir, é cumprir ao pé da letra. Tipo, mano, eu vou fazer segunda, isso aqui... Ah, meu amigo tá chamando pra jogar bola. Não, eu vou fazer aula. Porque tem que ter disciplina, tem que ter um cronograma, acredito eu, pra facilitar no processo de vocês que vão fazer aulas online. Ah, e não tenho condições de fazer aulas online, ou tuturais online, porque não dá pra pagar também 10 aulas, sei lá, online por semana. Porque 10 aulas é praticamente a média... Chutando, tá? É a média que a galera do presencial faz por semana. E, mano, pagar 10 aulas online por semana é muita coisa. Então, assim, é muito dinheiro. Nem a gente do presencial acho que conseguiria bancar, porque o preço do online é diferente do presencial, tem pacote, enfim, etc. Mas, 10 aulas pra você fazer durante a semana regular, pagar isso é um pouco complicado. Então, eu indicaria fora os estudos, as aulas tutoriais online, você também tem um cronograma de treinos, fora a aula. Então, você vai treinar fora do horário de aula que você vai fazer, né, da aula online. Treinar aquilo que foi passado, ou treinar alguma outra coisa que você queira treinar. Ter esse cronograma pra você progredir, pra você evoluir na sua dança. Sim, é possível evoluir de forma online. É um pouco mais demorado, é um pouco mais difícil, vai exigir muito de você com você mesmo, a sua disciplina, o seu foco, o seu cronograma, a sua rotina, mas não é impossível. Let's go, vocês conseguem também botar em prática, estudar, evoluir, e ficarem bons mesmo no presencial, sem mesmo ter um estúdio de dança na sua cidade, ou próximo à sua casa. Então, é isso. Foco, força e fé, treinem bastante, estudem bastante, porque é os nossos sonhos, os seus sonhos que estão em jogo. Pra isso, você vai ter que ter disciplina pra alcançar isso. Fechou? Então é isso, espero que tenha ajudado esse vídeo, espero que tenha tirado as dúvidas. Caso ainda tenha ficado mais dúvidas, mande aí nos comentários que eu respondo vocês, ou faço um vídeo respondendo, explicando mais detalhadamente. E é isso. Fechou? Muito obrigado pra quem assistiu até aqui, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.